Hoje eu não vim te pedir Vim só te agradecer Deus obrigado, muito obrigado Hoje a minha oração é apenas de gratidão Deus obrigado, muito obrigado Te agradeço por me amar Pela vida, minha família Bençãos que eu nem sei contar Obrigado, obrigado Te agradeço pelo ar Pelo pão de cada dia Bençãos que eu nem sei contar Obrigado, obrigado Eu era perdido, mas fui encontrado Fui escolhido, justificado Eu sou grato, eu sou grato Oh meu Deus, muito obrigado Eu era perdido, mas fui encontrado Fui escolhido, justificado Eu sou grato, eu sou grato Oh meu Deus, muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado Oh meu Deus, muito obrigado Eu nem sei contar Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Eu era perdido, muito obrigado Eu era perdido, muito obrigado Eu era perdido, mas fui encontrado Eu fui escolhido, justificado Eu sou grato, eu sou grato Oh meu Deus, muito obrigado